Senhor, por que que tu coloca isso no mundo se eu não posso pegar, meu pai? Se nunca vai vir aqui na minha cama, por que que o senhor coloca no mundo? O senhor fica testando minha santidade. Senhor, se não é da tua vontade eu tenho, então não deixa eu ver não, que eu vou ficar desejando.